Olá galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Fala Lucas BR1 Você que tem o maior vídeo aqui, o primeiro vídeo de GTA V Galera, vamos nessa galera Ó Vamos nessa malendo Vamos lá na garagem Mostrar meus carros agora Essa é a mansão Mais cara que tem no jogo Sai aquele elevador É, tá vendo? Tá vendo esse daqui Deixa eu apontar, cadê o dedo? Tá vendo esse daqui? É o Jim Jester Jim Jester Esse aqui é o Brawaller Que é o Off-Road Esse aqui é o Vaca O famoso Ah, tem um dia com o ST20, né? Zantor Carro de Off-Road ali Que é o Maza Esse aqui é o Dink A moto Vindicator Que é o XF Esse aqui é o carrão que eu uso pra Zoar Zoar Que é o Vigeiro Vigeiro Vamo aqui Vamo pegar o T20 mesmo Vamo ó Tacar de pau na mão Vamo Tacar de pau na mão Desculpa o flash que tá aí na tela da TV Peraí Lugado Ativei o Flash Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu sair aqui Deixa eu ver se eu tenho como desligar o flash Não, não tem como não Deixa o flash ligado Vamo aí Desculpa essa luzinha Essa luzinha é o flash Deixa eu ver se eu ligar a luzinha e ele apaga o flash Ah, vamo assim Vamo zoar Tá nevando é ruim Mas tem um cara aqui pausado Vamo Atropelar ele Ah, tá de carro Tem como matar ele não Porque ele tá de carro Já foi Já foi Matei ele Luquinhos matou Gabriel Gabriel se foi Amassei ele com o T20 E aí Vamos lá. Quero atropelar ninguém. Luquinhas hoje está brava com o Spare. Sai da frente. Vamos acelerar. Ah, Maria, meus Antônios Meu T20 já foi pro breve Ah, Maria, velho Tô muito de voltagem hoje Tô no passivou, velho Que isso? Vai ter um passivado aqui no Amunático Deixa eu ver o que eu posso fazer com ele aqui no Amunático Acho que eu não vou poder fazer nada Mas eu vou poder fazer uma coisa Vou poder fazer só uma coisa Ele vai embora, fica ruim Ele vai morrer Ele vai pegar o carro dele, ele vai dar grão Viu? Morreu Matei ele de novo Morreu Já matei dois Bota o metralhador aí Ah, não tem metralhador Ah, velho Eu vou jogar... Ai, caramba, os caras estão atirando em mim Vai com Deus, cara Ah, matei de novo, velho O que ele está imitando demais? Já matei três Já estou mitando Matei três já, galera Já, ó Vocês falam que eu sou covarde Só jogo mina Não, nada a ver Se eu não jogar o cara vai me matar lobby Antes dele do que eu Vamos buscar mais que eu Vamos lá, atrás de um player Pelo menos um único player Olha lá, o cara ali, ó Já achei Já achei dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, isso aí eu sei o que dá Vamos ver Se ele não me matar antes, né? Não sei Se eu não passar pra jogar o... Corre, corre que agora vai dar medo Ah, vamos lá aí, cabalho Vamos ver aí, seu malho Tá, foda Acho que eu vou matar alguém lá Eu vou estar lá dentro do... Do negócio lá E não tá sabendo que tem a mina ali Eu acho que eu vou matar Eu acho que tem a mina ali Se sair na rua, eu atropelo Se tiver a pele, eu atropelo Ah, dessas lagadas, galera Ai, caramba Quase pegue O mapa fica ruim quando Atropela aí, meu querido Nossa Atropela aí Ai, meu Deus Nossa, logo Meu fio Então é isso, galera Este vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever Deixa seu like, ó Fui E aí Obrigado.